Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 6. Vamos dar continuidade hoje aos selos. E eu tenho uma profunda preocupação com respeito a saber como os irmãos estão apreendendo essas verdades escatológicas. Quando eu digo como os irmãos estão apreendendo, é porque existe um fato que ninguém pode negar. Qual é o fato? É de que as pessoas, prestem minha atenção, as pessoas, elas acabam desenvolvendo uma certa, como eu posso colocar, uma certa afinidade com algum líder. Isso é normal e é natural por vários motivos. Quando alguém, então, se afeiçoa por um líder espiritual, o que acontece? Existe uma tendência uma tendência muito grande, uma tendência muito grande de a pessoa ouvir e dar o crédito àquela palavra. Em nome de quê? Em nome da confiança que se desenvolve, em nome da afinidade que se desenvolve. Embora, muitas vezes, aquilo que foi dito como verdade, muitas vezes, não seja a verdade. mas nós recebemos como verdade. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Então, uma pessoa que está em um determinado ministério há tantos anos, com aquela confiança, aquela amizade com os seus líderes, ela tende a receber as ministrações sem desenvolver o critério hermenêutico de interpretação da Bíblia. Ou seja, a pessoa toma aquilo por verdade e se esquece que ela própria tem o dever de ler a Escritura. Ou seja, os irmãos que aqui estão precisam ler a Bíblia com seus próprios olhos. Eu sei que é um papel muito importante daqueles que ensinam, dos mestres na casa de Deus, até porque a Bíblia diz que eles estão ali para ensinar o povo. É verdade? Entretanto, isso não tira de cada um de nós esse dever de ler, de verificar, de compreender. Então, não basta você entender a verdade como é colocada. Você precisa entender ou compreender o mecanismo da verdade. A estruturação da verdade. E existe uma palavra um tanto técnica e um tanto estranha para os irmãos, mas os irmãos rapidamente entendem. A palavra é chamada exegese. Não é exegese, é ei, exegese. Que é o oposto do termo exegese. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos construindo um entendimento dentro do livro do Apocalipse. E eu não gostaria jamais que os irmãos eventualmente encontrassem com pessoas que colocassem em descrédito o que você aprendeu e você ficasse sem saber o que falar. Vocês entendem? Eu gostaria que vocês falassem não, irmão, vamos abrir a palavra, vamos olhar na escritura, vamos ver o que a escritura está dizendo. O termo exegese é uma palavra que significa uma interpretação particular de um texto, seja do texto bíblico, do texto acadêmico, do texto literário, do texto jurídico. quando a pessoa ela coloca no texto pressupostos seus. Vocês entendem isso? A pessoa vai ler a Bíblia, um texto da escritura, e aí ao invés de ele depender totalmente do texto para chegar à verdade, não, ele já vai armado, ele já traz consigo seus pressupostos, e logo ele começa a introduzir informações extra-texto, ou seja, fora do texto, para dentro do texto, e vai forjando ali no texto um entendimento que o texto não possui.